O microfone está funcionando, né? Vou tirar o moçinho, ó, vai. Boa tarde, gente. Bom, eu sou a Mari, sou da NBC Universal aqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente tem os canais Canal Universal, Sci-Fi Estúdio Universal. E a gente é parceiro da Campus Paria há bastante tempo e esse ano a gente decidiu aproveitar esse espaço para falar sobre cyberbullying. Isso porque a gente vai lançar em março desse ano uma série chamada Rotas do Ódio, que é uma série que aborda crimes de ódio, contando o dia a dia da DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Então a gente mostra o dia a dia desses policiais na luta contra esses crimes de ódio, ligados principalmente ao preconceito racial e de gênero. E a série se passa na cidade de São Paulo. Então, para falar sobre isso, a gente está aqui com a Suzana Lira, que é a roteirista e diretora da série, e com a Nathalie Neri, que é cientista social, criadora do canal Afros e Afins. Antes de começar, a gente vai passar para vocês um trailer da série e depois a gente dá início a essa conversa sobre cyberbullying. A Nathalie Neri, que é o líder importante, é o time da história. Cada vez que eu rir, eu ponho a minha alma em todas as partes da letra Que se eu escrevesse nos seus foros, posso ondas a fara desse Nós somos a guerra, Nengin, nós somos a guerra, Nengin Nós somos a guerra, Nengin, vivemos a guerra, Nengin Tostamos a guerra, Nengin, nós somos a guerra Nengin, se dá pra entender, a prazer e a prazer Vamos tudo, tudo, a corração de dinamito Eu já vou a pique dinamito e puxa Obrigada Bom, Suzana, queria que você começasse se apresentando, claro Falando um pouquinho do seu trabalho e como você vê o impacto de tudo isso nas redes sociais Olá, oi, obrigada por serem vindo, obrigado pelo convite Super importante estar apresentando essa série aqui, nesse ambiente Bom, eu trabalho já há muito tempo fazendo documentários E documentários com cunhos voltados para questões de direitos humanos Então isso faz parte da minha trajetória E um documentário que eu fiz que inspirou a criação do Rotas do Ódio foi um documentário chamado Intolerância.doc Que está no Now, enfim, para quem quer assistir, entrou em cartaz ano passado Que fala exatamente sobre crimes de ódio Que é um termo que ainda a gente não fala muito no Brasil Mas que existe uma delegacia aqui em São Paulo, que eu filmei para o documentário Mas que na ficção, na verdade, é livre inspiração, né? E a DECRADE, inclusive, trata de crimes de internet também Crimes, né? Tanto o caso da Maju, de racismo, foi investigado pela DECRADE de São Paulo E eu queria muito falar desse tema, porque o Brasil vem dessa imagem de ser um país que é miscigenado É um papo antigo, né? A gente já está atualizando isso Em relação ao gênero e raça De também aceitar as pessoas como elas são De ter uma sexualidade livre, enfim E a gente sabe que de uns tempos para cá Esse discurso está muito acirrado E eu acho que essa série, ela vem trazer isso Ela vem trazer essa reflexão De mostrar um pouco das entranhas da sociedade E a gente usa a cidade de São Paulo como um ambiente para isso Que eu acho que é uma grande selva, né? Que a gente tem no Brasil hoje Onde todas essas forças, tanto as conservadoras Quanto as mais libertárias, estão aqui E em confronto direto o tempo todo, né? E eu acho que a série vai abrir esse leque para falar desse assunto E eu fico muito feliz de a gente poder ter essa oportunidade De trabalhar isso na ficção Que eu acho que a gente tem mais liberdade Do que no documentário De a gente aprofundar essa questão E eu espero que a série, na verdade, traga essa reflexão Que eu acho que é uma série de ficção É entretenimento, sim, também, né? Tem que pensar nesse lado Porque é uma maneira também de a gente chegar ao público Quando você chega, às vezes, com um documentário Que a pessoa, né? Ah, não sei se eu quero me conscientizar de alguma coisa Mas quando você conta uma boa história Eu acho que a gente conseguiu colocar Na narrativa da série, no roteiro Boas histórias E essas histórias vão abrir pautas E vão abrir janelas internas no público É tudo que eu espero que a gente possa ter oportunidade De falar mais publicamente sobre isso Sim, e a Suzana também, gente Vai trazer com essa experiência dela Com os documentários E até com a própria série Rotas do Ódio Ela viveu bastante o cyberbullying Ao tratar dessas questões E a Nathalie está aqui Justamente para falar sobre isso Infelizmente, você recebe ataques racistas diariamente Eu queria que você, óbvio, se apresentasse Para quem ainda não conhece E falasse um pouco sobre como é O seu dia-a-dia na internet Como é que o racismo se manifesta Nas suas redes sociais Oi, gente Boa tarde Meu nome é Nathalie Nery Eu tenho 23 anos Estou ainda me formando em ciências sociais Terminando esse ano Cientista Quase, né? Quase lá Mas tem um canal no YouTube Chamado Afros e Afins Que foi um laboratório Para muitas das coisas que eu aprendi Durante a faculdade E para alguns pensamentos libertadores Que eu tomei contato no espaço universitário, né? Eu entro na universidade com 17 anos Vinda do interior É um espaço bastante conservador A escola que eu estudava Um espaço familiar Quando eu entro na universidade Eu passo por um processo de autoconsciência De consciência política e social muito grande E eu sempre estive no ambiente digital Eu sempre estive na internet E aí eu me faço uma pergunta Onde estavam essas informações Quando eu, aos 15, 16 anos Estava, por exemplo, no Facebook Enfim, no YouTube Eu, essas ideias Que eu digo para vocês São ideias ligadas ao movimento negro Ao movimento feminista Ideias de político religioso Social, enfim E aí eu que já sabia muito Sobre o YouTube Por sempre ter acompanhado Essa plataforma Enquanto uma espectadora Decido me tornar uma criadora E fazer o meu próprio canal E nesse momento Em que eu faço o meu canal Eu penso Eu quero passar essa mensagem Eu faço toda essa reflexão Será que as pessoas estão pesquisando Sobre feminismo Será que as pessoas estão pesquisando Sobre racismo Elas jogam isso na janela de busca Não necessariamente Há três anos Há dois anos e meio atrás Quando eu estava começando O meu canal Então eu comecei a buscar Outras formas Então o meu objetivo Sempre foi falar com garotas Mais novas De 17 a 25 anos Que eu acho que é a idade Em que essas questões Estão implodindo Essas questões sobre sexualidade Gênero Enfim, raça E aí eu faço o meu canal Pensando em como eu posso Atrair esse público Em como eu posso conversar E aí eu falo um pouco sobre moda Um pouco sobre moda consciente No caso Para trazer uma abordagem Mais crítica Então ao longo do meu canal Eu trato questões Que não necessariamente São bem-vindas Para um público Que se coloque como neutro Politicamente Eu tenho posicionamentos políticos Muito bem definidos Eu penso raça Eu penso classe Eu penso gênero A partir das ferramentas Que eu tive acesso No espaço universitário No espaço de militância Na universidade Então eu sou uma ativista E quando eu vou para o YouTube Que é um espaço democrático Teoricamente democrático É um espaço de livre acesso De livre fala E eu exponho esses pensamentos Eu exponho as minhas defesas A liberdade do corpo da mulher Ao respeito à mulher negra A necessidade de cotas raciais A necessidade de respeito À pessoa negra Criminalização do racismo Entre várias outras coisas Que ainda hoje São sim temas tabus E que devem ser discutidos Aí eu começo a ser perseguida Eu sou perseguida Com o meu canal no YouTube Desde o começo Na plataforma Porque desde o começo Eu trato sobre temas Que não necessariamente São temas neutros E o meu objetivo Nunca foi ser neutra E desde isso Eu tenho lidado com Ataques Das mais variadas formas Por exemplo No começo do meu canal O objetivo era Me afetar enquanto indivíduo Então os ataques O cyberbullying Se manifestou principalmente Do que a gente entende Como bullying Era o xingamento Era a perseguição Nas redes sociais Eram comentários violentos A respeito da minha aparência Da minha fala A respeito Do meu Da legitimidade Ou não Do que eu falava E aí isso começou A ir para coisas Cada vez mais pessoais Ameaças de estupro Ameaças de assédio Coação Violência Se me vissem na rua Eu nunca fui abordada Por ninguém na rua Apesar do movimento Nas redes sociais Ser muito grande Isso levanta também Outras considerações A respeito O que é esse ódio virtual Que não necessariamente Se manifesta Pessoalmente Porque as pessoas Têm medo da lei Têm medo Sabem que racismo É crime A maioria desses ataques Inclusive São perfis falsos Exatamente E na verdade Eu tenho uma vez Em que um rapaz Me aborda na rua E pergunta Você é Nathalie? E aí ele pergunta Com o olhar de Você é Nathalie? E eu Assustada Num ambiente Que não tinha muitas pessoas Respiro fundo E falo Sim Ele fala E sai me olhando Esse foi o máximo Que já me aconteceu E aí quando eu vou Num ambiente digital A quantidade de ameaças E violências Que eu recebo É absurda Eu passo por esse momento Em que Essas ameaças Vêm com uma força Muito e muito grande Porque esses grupos Eles são absolutamente Organizados Se eu tenho um vídeo Por exemplo Um vídeo que tem 300 mil visualizações Vamos supor que 2 mil pessoas São contra o conteúdo Desse vídeo Essas duas mil pessoas Vão fazer mais barulho E vão acuar As pessoas Que estão nos comentários Por exemplo Desse conteúdo Muito mais Do que as 300 mil pessoas Que gostaram Então você vai começando A criar esses grupos Eles criam um ambiente Tão tóxico Que até as pessoas Que por exemplo São a favor Das questões que eu digo Que entendem o meu debate Se sentem acuadas Se sentem ameaçadas Também só por estarem Naquele mesmo local Aí eu passo por um momento No YouTube De doença Eu passo por um momento Em que esses ataques Realmente me apertam Porque eu sou um ser humano Eu sou um indivíduo Eu coloquei a minha cara A tapa na internet Eu apanhei E aí eu passo Por esse momento De desespero De não querer mais Entrar na internet De não aguentar O preço Que eu estava pagando Por isso E aí eu passo Por um momento profundo De crise E busco ajuda Terapêutica Então hoje eu faço Um acompanhamento psicológico Para conseguir me manter Produzindo E não só produzindo Para conseguir me manter Para conseguir me manter Viva Exatamente E aí eu não falo Só sobre internet Eu falo sobre Brasil Principalmente Ainda mais quando a gente Fala dessa onda conservadora Que ataca Nossas As nossas pautas Enfim E aí acontece Começa a acontecer Um outro fenômeno Uma vez que Esses grupos Não especificamente organizados Mas de uma forma geral Começam a perceber Que só a violência verbal E só as ameaças Não necessariamente Estavam me afastando Das redes sociais Começam as tentativas De invasão A todas as minhas contas Então eu passo Por esse momento De uns meses Para cá Todos os meses Eu tenho tentativa De hack De todas as minhas contas E todas as minhas redes sociais Porque a ideia é Se a gente não consegue Encalar essa moça Xingando Ameaçando A gente vai retirar O espaço em que ela fala E aí novamente Essa é uma outra Forma de violência Porque eu estou tendo Os meus espaços E as coisas que eu falo Colocadas em risco Justamente por eu estar falando E busco a proteção Nas plataformas Em que eu estou O YouTube Facebook Twitter Enfim Você denuncia Essas pessoas Para as plataformas Denuncio para a plataforma E principalmente Peço ajuda Para as plataformas De uma forma Muito mais pessoal Porque Essas tentativas de hack Elas são constantes E eu estou exposta Enquanto Uma pessoa que produz Conteúdo de uma forma Bastante solitária Não tem uma super equipe Eu acabo ficando Muito mais exposta Mas hoje em dia Eu conto Eu passei por um período Em que também Eu tive um problema Com o próprio YouTube Em que todos os meus vídeos Estavam caindo Como conteúdos impróprios A Mari já até sabe disso Por conta de uma política De É, foi uma política deles De conteúdo familiar Exatamente Que vídeos no YouTube Que não tivessem um conteúdo Considerado familiar Não iam mais ter uma grande Divulgação na plataforma Iam perder a monetização Que mesmo pouca É importante Para os criadores de conteúdo Então acabou que nesse filtro Entrou conteúdo Como o da Natalie Que fala sobre questões raciais Entrou conteúdo Questões de gênero Enfim O que não é certo Então a plataforma Alegou que foi o algoritmo Mas acaba calando essas pessoas Impedindo que o conteúdo Chegue a mais gente O lidar das plataformas Com os discursos de ódio Ele ainda é uma grande questão Para nós criadores de conteúdo Sim Porque o discurso de ódio Ele está numa linha muito dúbia Que às vezes não consegue ser definida Com a liberdade de expressão Então muitas vezes Esses grupos organizados Pegam o meu conteúdo A minha foto A minha imagem Distorcem Recortam partes do que eu digo E montam em um canal E neste canal As pessoas incitam Que essas pessoas Os espectadores Vão atrás de mim Façam meu canal E as minhas redes sociais caírem E aí quando nós vamos Até a plataforma A incitação do debate Que não é só o debate É uma forma muito sofisticada De incitar a perseguição Que não necessariamente falem Fala Máte uma mulher Persiga Desculpa Exatamente Não necessariamente é É tão óbvio Tão claro Assim Quando isso acontece A gente muitas vezes Cai na liberdade de expressão Aí a gente tem que fazer Esse conteúdo cair Por, por exemplo Direitos autorais Exato Então se eu tenho um vídeo Que incita o ódio A minha pessoa no YouTube Ele não cai por discurso de ódio Ele não cai por racismo Ele cai por direitos autorais Exato A pessoa usa a minha conta E aí se torna também Muito difícil você organizar Total Conseguir mensurar E eu queria que você falasse Um pouquinho também, Suzana Sobre o caso dos seus documentários Acho que principalmente O tolerância.doc Não lembro exatamente Com quais produtos aconteceu Dos ataques que vocês sofreram Nas páginas do Facebook E o que vocês fizeram As medidas que vocês tomaram Para tentar acabar com isso Prevenir Bom, desde o Positivas Que foi o meu primeiro documentário Que era sobre mulheres com HIV Que a gente lançou uma página E tinha um trailer no YouTube Que eram mulheres com HIV E as pessoas começaram a atacar A maioria das mulheres Era negra Com HIV Então os comentários que tinham As pessoas iam procurar o filme E acabava com os comentários que tinham Tipo, tem mais é quem morrer Enfim, mil coisas ali Que acabavam tirando a atenção da pessoa Para o conteúdo Então a pessoa vai buscar um conteúdo Aspiracional Que vai trazer alguma coisa E acabava se deparando Com aqueles comentários No Positivas A gente acabou não fazendo nada A gente não sabia muito bem Como lidar com as coisas E aí eu passei Eu fiz o Mataram Nossos Filhos Que foi um filme Sobre as Mães de Maio Aqui de São Paulo Ou seja É um filme Fala sobre a segurança pública Enfim Sobre a matança Do juventude negra E obviamente Foi bastante atacada também Que como se eu estivesse Defendendo aquelas pessoas Que morreram Que eram todos bandidos Que não tinham o mesmo futuro Então é É de todos os filmes Que eu faço Não tem nenhum Que eu tenha feito Agora o último Mais recente Eu fiz um filme Sobre a Clara Nunes E eu falei Bom, esse ninguém vai falar Clara Nunes Popular, etc E aí a gente resolveu fazer Porque no Rio Há uma onda de intolerância religiosa Muito grande E a gente resolveu A equipe do filme Mesmo a gente Não tendo religião nenhuma A gente resolveu Ir de branco Na estreia do filme No Festival do Rio Para poder Fazer um manifesto Contra a intolerância religiosa E isso saiu nos jornais No Rio de Janeiro E a página do filme Foi extremamente atacada Chamando a gente de demônio Macumbeiros Ou seja Mesmo um filme Que não tem absolutamente nada Fora da questão da minoria Que são as questões Que a gente sabe Que são atacadas o tempo inteiro Qualquer coisa Relacionada a direitos humanos Qualquer defesa Que você faça Qualquer Não precisa nem defender Qualquer abordagem Que você faça do tema Já tem E na intolerância Obviamente Isso chegou a extremos A gente printou Todos os comentários E a gente denunciou Para a polícia mesmo Eu acho que não dá mais Para a gente ficar Esperando que o YouTube Esperando que o Instagram E que o Facebook Tomem providências Eu acho que a gente tem que agora Tratar isso de uma outra forma Porque opinião É uma coisa Crime é outra A gente não pode confundir As pessoas acham Que estão dando opinião delas Ok A sua opinião Não pode ser um crime Contra outra pessoa Você não pode incitar Uma pessoa A matar uma pessoa Porque ela é gay Ou porque ela é negra Então assim Isso a gente tem que tomar Agora uma postura Eu acho que isso Todo mundo que produz conteúdo E coloca nas redes sociais É uma postura mais agressiva também Que a gente fica às vezes Num lugar Muito de vítima E muito vulnerável Então assim Eu não quero saber Se o perfil é falso Ou não é falso Eu quero saber Que isso vai ter que ser Investigado pela polícia Isso tem que ter alguma coisa Eu acho que Até conversando com a Mari Antes de vir para cá Uma coisa que a gente tem que Reivindicar dessa conversa É medidas protetivas Para quem está produzindo Conteúdo nas redes sociais Não tem como a gente Ficar pedindo favor Para, sabe Para as plataformas Eu acho um pouco Complicado Então assim Eu, no último No filme meu Mais recente Eu falei Cara, a gente vai Printar tudo E a gente vai abrir Um BO aí Porque tem condições Sabe De a gente ficar E você sente Que o tratamento Da polícia Mudou em relação a isso Porque eu lembro Quando eu vivi Isso lá atrás Que foi um completo Descaso Hoje eu sinto Que as pessoas Têm mais confiança De ir à polícia Mesmo que ache Que não vai dar em nada É isso A gente vai encher Tanto o seu saco Que alguma coisa Você vai ter que fazer Você sente que mudou Assim alguma coisa Da polícia Em relação a isso O entendimento Do que significa Eu acho que mudou pouco Mas eu acho Que se esse movimento Ele se forma Eu acho que a gente Precisa dizer Para a polícia Que a gente A gente acredita Que eles vão fazer Alguma coisa Porque se a gente Vai também desacreditada Ah, eu vou fazer Por fazer E tem que ter Uma cobrança Você liga de vez Enquanto para o cara E aí Você conseguiu Descobrir alguma coisa Quer ajuda Eu tenho gente aqui Que pesquisa A gente já descobriu Que tem um perfil Que é de uma pessoa Que existe mesmo Que é os dados Eu acho que a gente Tem que começar A fazer um movimento Mais presente Mais protagonizando Também isso junto Claro que a gente Tem a lei do nosso lado Mas a gente precisa Também dar instrumentos Para essas pessoas Trabalharem E cobrar deles Porque isso é um assunto Quando você tem Uma pessoa Como a Nathalie Que tem Que sofre Esse tipo de ameaça Que busca Que tem medo Que deve ter medo De andar nos lugares Porque você não sabe Nunca chegou a um ponto Mas pode ser que um dia chegue E aí como é que você vive Desse jeito, sabe Eu acho que a plataforma Quando ela abriga um conteúdo Ela deve ter uma responsabilidade De quem Não só de quem fala Mas também de quem comenta E quem gerencia tudo isso Enfim Eu agora Eu estou partindo Para atitudes Um pouco mais drásticas E vocês Imaginavam que o ambiente Da internet Pudesse ficar tão tóxico Porque quando você Começou lá atrás Você queria falar sobre isso Você queria expor Suas ideias Você imaginava Que isso poderia acontecer? Olha Eu imaginava Tendo muita consciência Do que era o Brasil Principalmente já Estendo De coletivos Eu já estava Levando o meu ativismo Ao determinados espaços Eu lidava com isso De forma bastante Diluída Porque qual é a grande questão Com o meu tipo de conteúdo? É a minha cara Sou eu Que apanho Sou eu Que é a mim Diretamente Enquanto o indivíduo Que o ódio é direcionado Quando a gente fala De produção de conteúdo Mais geral Por exemplo Um documentário É a um grupo de pessoas Que produz aquele conteúdo É muito complicado Para mim E para criadores Como eu E aí esse é o grande debate Que a gente coloca Se colocar nessa posição De ataque constante Porque a gente está quase morrendo Psicologicamente Porque é um ambiente Tão tóxico Tão, mas tão tóxico Que eu praticamente Desisti disso, né? Como é que eu vou ter forças Para ir até um espaço De denúncia Para me colocar De forma dura Para me colocar De forma ativa Para denunciar Para ter força Para ligar todos os dias E dizer Onde está A denúncia que eu fiz Quando essas violências Estão tão fortes E direcionadas A minha pessoa, né? A grande questão Que nós criadores temos É que É a nossa cara No fim do dia Eu não estou falando Mas Nathalie Eu acho que é exatamente Por isso que Que eu acho que No teu caso Até mais do que o nosso Que deveria mesmo Porque eu acho que Você corre realmente risco Como pessoa E você tem que ser protegida Então essa cobrança Ela tem que ser maior E não é no sentido De atacar não Porque eu estava conversando Com a Maria Antes de vir para cá Aí a gente ia responder Algum comentário Na rede A pessoa falava Eu quero mais que eles morram Tipo assim Eu vou discutir com alguém Que acha que alguém Tem que morrer Desculpa Não vou debater Você quer debater ideias Diálogos A gente pode até debater Quer debater cotas? A gente pode debater É um assunto político É A gente pode debater cotas Agora se você acha Que o cara Por ele ser negro Ele tem que morrer Aí eu já não converso Mais com você Esse é o limite Sabe? Que eu acho que Que a gente tem que Cobrar Porque quem acaba perdendo É você É o teu público É a sociedade Que acaba não discutindo Esse assunto E se a gente abre margem É pior Então assim Óbvio que Eu entendo que é mais difícil Mas acho que no seu caso É juntar As pessoas Que seguem você E mostrar que Olha só Eu tenho essas pessoas Aqui comigo Você não está sozinha Embora pareça Essa é uma grande questão A questão de publicizar Ou não esses ataques Que eu recebo É verdade Constantemente O que acontece muito É exatamente o que você falou Esse público Vai até o conteúdo Que eu produzo Buscando uma inspiração Buscando referência Buscando algo a mais E aí eles encontram Aquele ambiente Absolutamente tóxico Na caixa de comentários Isso violência É uma violência Por exemplo Ontem mesmo Eu recebi um comentário De uma garota Eu até compartilhei Com a minha assessora De uma garota Que estava passando Por uma absoluta crise Por um tipo de conteúdo Que ela viu na internet Que o objetivo do conteúdo Era me atacar Aquele conteúdo Objetivava me atacar Me difamar E automaticamente Por essa garota Se ver representada por mim Parecer comigo Ela me escreveu Um texto imenso Lamentando E muito triste E não foi pra ela Então o que eu faço Hoje em dia Eu não consigo Colocar o meu público Como linha de frente Das vinhas Dos meus ataques Os ataques São pessoais Mas ao mesmo tempo Não são Mas todas as vezes Que eu exponho Essas pessoas Que estão muito mais Vulneráveis do que eu Porque eu ainda tenho estrutura Claro Eu conto com apoio psicológico Eu conto com apoio jurídico A minha assessora Uma advogada Eu estou Talvez fraca Psicologicamente Pra encarar isso De frente Mas eu não estou Sozinha Então todas as vezes Que eu publicizo 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 Esses temas Pro meu público Eu sinto que a violência É tão grande Mas tão grande Que as pessoas Que eu busco ajudar Acabam sendo mais machucadas Do que eu Então hoje em dia A minha postura Ela acaba sendo Muito mais passiva Em relação a isso Qual é a minha postura? Um comentário Vem e um vídeo meu Um comentário Absolutamente violento Que eu faço Eu oculto o comentário Eu não excluo Porque se eu excluo Não tenho mais acesso Mas no YouTube Por exemplo Se eu oculto um comentário Ele ainda existe Mas o público Não consegue ver Quem consegue ver Aquele comentário Sou eu E a pessoa Que vai ficar falando Aquele comentário Como se ele estivesse Ativo pra sempre E aí está o movimento Pegar esses comentários Ótimo E direcioná-lo À delegacia Exatamente Mas muitas vezes As pessoas acabam Por exemplo Essa é uma grande questão também As pessoas acabam Romantizando muito O espaço que ativistas Ocupam na internet Justamente porque eles Talvez não sejam Expostos constantemente Às violências Que eu recebo Dentro de casa Dentro de casa No meu inbox Ou nos comentários Ocultados Então a gente Acaba ficando Nesse Constante Nessa constante Contracção Eu mostro Pra esses grupos Organizados Que os meus grupos Também têm força Mas aí eu acabo Fragilizando Esse grupo Que já é fragilizado Ou eu acabo Apanhando Meio que sozinha E aí eu escolhi Eu optei pela segunda opção Pra privar Pela saúde mental Daqueles que me acompanham E diminuir Evitar a maior quantidade De danos possíveis Então hoje Realmente É uma das coisas Que eu sempre falo Nos espaços Em que eu discuto Cyberbullying Segurança digital A posição que eu ocupo Hoje Frente a essas violências É absolutamente passiva É absolutamente passiva É de receber É de ocultar E é de aos poucos Com a força que eu tenho E com as ferramentas Que eu tenho Juntamente a outros criadores Tem que tornar isso público Tem que tornar isso grande Mas seria pacífica então A palavra não passiva Porque eu acho que De uma certa maneira Você tem uma posição Em relação a isso Mas não é pacífica É de não entrar Em conflito com eles Eu acho É muito mais emergencial É muito mais uma necessidade atual Do que necessariamente Eu não quero conversar Ou discutir com essa pessoa Porque ela não vale a pena Vale a pena expor Vale a pena mostrar O que acontece Mas o preço Acaba sendo muito Muito caro Sabe E eu acompanho O meu canal Hoje tem 330 mil inscritos É um canal de nicho É um público Bastante presente É um público Que me acompanha E eu percebo Claramente Nos analytics A baixa De comentários E visualizações Que os meus vídeos têm Depois de algum vídeo Que eu sou muito atacada Porque o meu público Por se parecer muito comigo Tome essas dores Para si E sempre E é uma É uma grande questão É uma questão Que hoje eu ainda Não tenho resposta Infelizmente Não e Nathalie Até ontem Eu estava assistindo Um vídeo Da Gabi Oliveira Que ela publicou o vídeo E aí eu vi Assim que saiu Tinha nem 8 minutos De postagem do vídeo E dos 15 comentários E os 6 Eram atacando ela E é muito louco Porque tira automaticamente O foco do que ela estava fazendo Do conteúdo que eu estava assistindo Para ficar lendo aquilo ali Tipo O que é isso? Sabe? E as pessoas entram numa de discutir Se eu não me engano A Gabi também oculta esses comentários É mais óbvio Se os seguidores a seu favor Estavam discutir E torna o ambiente Tipo Acabou Você tirou a luz Do conteúdo que aquela pessoa Está discutindo E uma pergunta até pessoal Assim Da onde é que você tira força? Para continuar O trabalho da Suzana também Trabalhar com direitos humanos É muito difícil É uma luta muito árdua O que que te faz Continuar na internet hoje? A violência é alta Mas os e-mails Encontrar as pessoas É muito, muito maior Sabe? Eu acho que o mal Que estar na internet Expor O meu rosto Para falar sobre as causas Que eu falo Realmente me dói Mas quando eu vejo O trabalho Que O que eu estou fazendo E aí eu sou só uma ponte Viu, gente? O que eu falo Não é que não são coisas Que eu criei São coisas que Eu pego na militância Eu pego na academia O uso da minha didática Para tentar passar Da forma mais possível Ser ponte Para mim É tão Vem sendo tão bem sucedido E tão feliz Que apesar de todos os ataques Isso vale a pena Continua valendo a pena Porque eu sei Que eu estou ajudando Muito mais pessoas Do que realmente Atrapalhando E hoje em dia Eu também tiro forças De tratamento Psicoterapêutico Que é realmente Uma necessidade Porque além dos ataques Tem uma outra coisa Muito grande Que eu não falo Dos temas De forma distanciada Eu falo Sobre o que eu vivo Eu falo Sobre o que me dói De maneira presente Então um exemplo Muito grande Que eu cito Foi um vídeo Que eu fiz em um momento Em que eu estava Absolutamente despreparada E aí esse meu trabalho Como youtuber Ele criadora de conteúdo Ele acaba sendo debilitado Por eu ser a gente Ao mesmo tempo Eu ser a pessoa que diz Eu fiz um vídeo Sobre genocídio negro Falando sobre o caso Da Cracolândia E aquele foi um vídeo Que eu escrevi Um roteiro chorando E eu publiquei Eu tentei ser O mais objetiva possível E depois que eu desliguei A câmera Eu passei duas semanas Praticamente Sem querer sair de casa Sem querer tomar banho Sem querer beber água Triste Abandonada E me sentindo Muito mal Porque eu só conseguia Pensar no meu irmão Quando eu fazia Aquele roteiro Porque eu não estava ali De forma distanciada Eu não conseguia abordar Aquele problema Tudo bem Mas eu vou fechar O meu roteiro E isso acaba Eu fechei o meu roteiro E meu irmão está na idade Ele tem 14 anos Ele tem mais chance De morrer hoje Do que qualquer outra criança Sabe? Eu, a minha família Os meus primos São coisas que você Não consegue distanciar Então hoje em dia A produção de conteúdo Por ela passar Principalmente pelas minhas dores Ela acaba me fragilizando muito Então ao mesmo tempo Em que eu sei O quão fundamental É falar sobre isso As pessoas falam Nossa, Nathalie Mas aí Que trabalho é esse Que você escolheu fazer? É porque a gente está falando Está num painel Sobre cyberbullying Mas a gente foi falar Sobre as alegrias Das instituições De questões sociais Na internet Não sai nunca Uma camposfara inteira Eu vou ter muito mais O que falar Porque muita coisa boa Acontece Só que no painel A gente está hoje falando E eu queria que vocês falassem Como é que vocês acreditam Que a gente Consegue construir Um ambiente mais positivo Na internet Como é que se educa As pessoas Como é que Enfim Como é que deve ser Essa conversa Enfim Bom, eu vou falar Porque eu continuo Fazendo filmes assim Eu acho que a única maneira De dar sentido A minha vida É isso Não vejo sentido nenhum Em produzir audiovisual Seja de que maneira fosse Em estar tocando Nesses assuntos Que eu acho que A arte Ela tem esse poder De provocar E a gente está O que é o inteiro Provocando essas conversas Eu acho assim Eu tento Eu nunca desanimo Eu acho que às vezes Quando eu tomo Uma porrada muito grande Aquilo me dá Uma raiva positiva Aquilo me anima De alguma maneira Então eu acho que Um efeito Até uma gestão Mais geracional mesmo Quanto mais eu apanho Mais eu falo Acho que eu estou No caminho certo Sabe Porque Me dá mais vontade De falar ainda Então é um pouco É uma dinâmica Meio louca Que acontece aqui dentro Então eu não tenho Vontade nenhuma De parar Muito pelo contrário Acho que a maneira Da gente conseguir Falar Eu tenho tentado Fazer filmes Mais populares E falar para pessoas Porque eu tenho Obviamente tem grupos Feministas Grupos de direitos humanos Que já assistem Os meus filmes E aí uma coisa Que eu estou tentando Não fazer É pregar para convertido Tipo Temos que falar Para outras pessoas Eu não tenho Ultimamente visto E pensado Sobre a questão Do homem Por exemplo Na sociedade Eu fiz lá 20 filmes Sobre mulheres Então eu quero Quero ver Como é que Como é que a construção Da educação De um menino Por exemplo E aí Tentar conversar E tentar entender O outro lado Então eu acho Eu acho que a base Pode contribuir Pode contribuir Com essa nossa reflexão Eu gosto muito De ouvir as pessoas E aprendo muito E aprendo muito ouvindo E foco com ela É difícil É difícil É árduo Porque eu tenho Os meus posicionamentos Políticos Os meus valores E é muito difícil Mas faz parte Eu acho que Essa escuta Ela é importante Para a construção Até de um discurso Que eu quero Até para dialogar Com eles Porque o meu objetivo Do lado que eu estou É fazer com que esse cara fale Cara Eu não posso pensar Desse jeito Eu não posso mesmo Para isso Eu preciso entender Como ele pensa E tentar Reverter esse discurso De outra forma Porque se eu Como Suzana For falar Não vai ter conversa Porque eu penso Totalmente contrário Então É um exercício De escuta Isso é do documentário É muito importante Eu venho de uma escola De documentário Que é assim Você sentar na frente De alguém E se desvaziar De tudo que você sabe dela Então eu não sei nada E eu tento fazer Esse exercício toda vez Porque quando você Pesquisa muito E você sabe muito Sobre um tema Você passa às vezes Um ar De que Quase prepotente E você Deixa de aprender coisas Se eu chego aqui E falo Não, eu sei tudo Sobre o cyberbullying De repente Eu deixei de Sabe Uma troca de olhar De aprender com as pessoas Então Isso faz parte Do trabalho de documentarista E isso me anima E isso me ajuda No trabalho de pesquisa Para ficção E o Rotas Foi todo esse Foi o Agora Nossa segunda temporada Terceira e quarta A gente está pesquisando Outras histórias E também estamos Numa pesquisa Que é incrível De ir em lugares Que Cara Ninguém de vocês Imagina que existe Aqui em São Paulo E ter contato Com essas pessoas E falar com essas pessoas Enfim É isso E Nathalie Queria que você falasse Um pouquinho também Como é que você acredita Que a gente constrói Uma internet Mais positiva É Uma coisa acontece muito É que as pessoas Às vezes veem Os meus conteúdos E elas falam Nossa Essa garota é racista Porque ela está falando De pessoas brancas Que são privilegiadas Socialmente Nossa Essa garota odeia Homens Porque ela está falando Que o machismo ainda existe E esse é um discurso Um discurso muito recorrente Esse discurso maniqueísta De por eu estar falando Sobre negros E sobre mulheres Automaticamente Eu odeio homens e brancos É um discurso muito simplista E muitas vezes De pessoas que não necessariamente Se deram ao trabalho De ouvir Ou de conversar Comigo E uma coisa que eu sempre Deixo muito clara Nos meus vídeos É que nenhum tipo De conhecimento É absoluto E que eu também Estou em constante mudança Eu constantemente Me abro ao diálogo Entendendo essa pessoa Que quer dialogar Que eu vou partir Dos meus princípios E eles devem ser respeitados Só que aí existe Um limite entre o diálogo E um discurso Que é contra a minha existência Se o discurso É contra a minha existência Aí a gente não consegue Abrir um diálogo Mas eu consigo Eu consigo De uma forma Por exemplo No começo do meu canal Eu também passei Por uma mudança Muito grande Na forma como Eu abordava os meus assuntos Porque é isso, né Ao mesmo tempo Em que você passa Uma formação Uma informação Constrói um discurso Esse discurso é alterado No momento em que ele chega No seu interlocutor E ao longo do meu canal A minha narrativa também muda No começo Eu era muito mais combativa, né Eu no começo Porque faz parte Da minha trajetória Eu só tenho 23 anos, né Eu aprendi sobre as coisas Que eu aprendi Há muito pouco tempo Então eu estava com aquela sede Sabe, aquela raiva Aquela imergia da juventude De comunicar e revolucionar Então muitas vezes eu percebi Hoje eu olho pra trás Eu percebi que eu perdi Algumas oportunidades de diálogo Que seriam muito importantes, né E hoje em dia Tendo passado por essas situações Eu já sou muito mais aberta Ao diferente Eu já sou muito mais aberta Àquilo que não Que há um primeiro momento Tipo, hum, isso aí não vai dar certo, né Então hoje em dia Eu tive algumas boas experiências com isso Não só no canal Mas com pessoas Que assistiam Meu conteúdo no passado Que me procuraram Tempos depois Ah, que legal E falaram Olha, num primeiro momento Eu não entendi O que você estava falando Hoje Eu voltei no seu conteúdo Eu ainda não entendo muito Mas eu vi que você talvez Estivesse menos Entendeu? O que ajuda, sabe Ajuda bastante E faz parte também do meu momento Porque se eu ainda estivesse no momento Eu ia continuar E tudo bem Mas eu estou Em um momento muito mais aberto E aí eu consegui conversar Com essas pessoas Outros criadores de conteúdo Na plataforma E eu falei Poxa, que legal, sabe Que legal ter percebido A minha trajetória Ter conseguido Não transformar o meu discurso Mas talvez mudar uma abordagem Um tom de voz E ter conversado com pessoas Que às vezes só precisavam De um olhar um pouco mais aberto Sabe Não sei se é o meu ou o dela Não que, né Eu não estou dizendo Que todo mundo Precisa ser assim Essa é uma coisa Que tem que ficar muito clara, né Essa é a minha trajetória Principalmente enquanto indivíduo Eu venho desse momento intenso E aí eu passo por esse período De vulnerabilidade psicológica E agora eu entro Numa fase mais calma, né Eu preciso de um pouco mais De parcimônia Para conseguir lidar Com o que eu estou lidando E aí nesse momento Eu consigo alcançar Uma quantidade maior de pessoas Mas não necessariamente Todo mundo deve ser assim Eu acho que é importante Falar isso Porque as pessoas Usam esse meu discurso De transformação Para julgar alguns discursos Que ainda assim São mais enérgicos Discursos enérgicos São fundamentais, né Apesar do meu hoje Estar um pouco menos Sem transformação de conteúdo, né É só no tom No olhar, talvez E aí eu tenho me aberto Muito mais ao diálogo Com essas pessoas Que me procuram E você acredita também A Suzana falou um pouquinho Sobre isso no início Que o entretenimento Tem esse poder De mudar Um ponto de vista Ou um discurso de ódio Através do entretenimento mesmo Você está ali Você está se divertindo Atrai uma mensagem Uma coisa que eu sempre vi De uma hiperpotencialidade No YouTube É o fato de ser vídeo, né Vídeo tem um olho no olho Vídeo você tem, né Toda uma série de informações Que você pode colocar lá E ele muitas vezes Diminui as violências simbólicas De um texto acadêmico, né Você não precisa lidar Com aquele monte de termo Complexo, né Quando eu entrei na academia Para me envolver Com algumas feministas Que eu comecei a ler Eram muitas violências Porque eu me sentia Absolutamente ignorante Burra, enfim E nos meus vídeos Eu consigo usar Principalmente da minha imagem Da minha forma de falar Para transformar Um conteúdo complexo E um conteúdo Muito mais palatável, né Então eu sou jovem Eu tenho 23 anos Garotas de 17 anos Se identificam comigo E garotas de 17 anos Não necessariamente Estão na academia Procurando as informações Que eu procurei Então eu utilizo da imagem Eu utilizo de vídeos de moda De vídeos de maquiagem Os meus vídeos São produzidos Para chamar a atenção Desse público E tem sido incrível Porque eu posso Capturar a atenção Por um viés E acabar levando para outro, né Essa tem sido uma experiência Muito legal Do YouTube De poder usar a imagem Usar a fala E aí você usa a piada E você usa uma edição divertida Você entende bem Porque também é criadora Como eu E com isso a gente consegue Comunicar coisas De uma forma muito Não superficial, né Às vezes acaba sendo Um pouco diminuída Porque a gente tem De 10 a 15 minutos Para produzir um vídeo Mas de forma muito mais Aberta, né Muito mais Palatável, né Eu acho que é a palavra Exato Quer falar a sua Mais um pouquinho Da série Eu tinha pensado De a gente abrir Para a pergunta Mas podemos Porque eu acho Que a gente tem Quantos minutos, gente? Poucos Alguém quer fazer Pergunta, gente? Oi, Nathalie Oi, oi Meu nome é Michele Estamos te ouvindo, Michele Pode estar saindo, eu acho Ah, não Não está Sol Ah, ok É, eu sigo você Desde o Vamos tentar dar Outro microfone Para ela, de repente Ou chega um pouquinho Mais perto daqui Ok Eu sigo você Desde o começo Do canal Onde eu estava Mais a fazer as tranças E eu vi toda Essa questão Da transição Oi Suba ao palco Aquela Pronto Deve Eu fazia Parte de um grupo Feminista De mulheres negras Onde a gente Debate A questão Dentro do grupo De teatro A gente sempre falou Sobre mulheres Periféricas Negras E todo o embasamento Que a gente Levava para o palco E depois levava Para dentro das redes sociais A gente sempre Era atacada Então Até fazer um post Próprio Dentro da minha Rede social E eu defender A questão do Racismo Falar sobre isso Abertamente Sempre vem Alguém Oculto E fala Alguma coisa Ah Mimimi Então eu queria entender A partir de qual momento A Ignalda Chegou até você Para assessorar você A partir de qual momento Você teve essa sensibilidade De ter ela Junto com você E uma advogada Para sempre estar ali Te dando suporte Essa é uma coisa Uma pergunta muito boa Porque hoje em dia A gente vive um momento Em que o YouTube Profissão Você vai numa escolinha O que você quer ser Youtuber Eu quase tenho Um TNPJ A galera inteira tem E o pessoal Já chega no YouTube Armado até os dentes Produtora Tudo certo E eu percebo Que comigo Foi uma coisa muito louca Porque eu estava Muito despreparada Para o que ia acontecer Com o meu canal Eu estava despreparada Para as necessidades Que o meu canal Me traria Tanto financeiras Que aí a Ignalda Parece um momento De desespero Em que meu Deus Meu cartão de memória Queimou Eu não tenho dinheiro Para comprar outro Eu preciso fazer Esse canal ser sustentável E a Ignalda também Que tinha o filho dela PH Cortes Que também tem um canal Sobre heróis negros Que está ali o PH A gente estava muito No mesmo momento Esse momento De tratar sobre assuntos Muito sensíveis Na internet E não ter E estarmos sozinhos Então a gente estava Começando a conhecer Essa plataforma E principalmente Começando a conhecer O que era Produzir um conteúdo Engajado Um conteúdo social Porque a gente Não necessariamente Tinha referências Muitas referências Anteriores Eu tinha por exemplo O canal das Vi Como a minha referência Quando eu entrei no YouTube E eu via os ataques Que elas recebiam Por isso que Eu já entrei preparada Porque eu poderia receber Só que aí Questões como Por exemplo Tratamento psicológico Buscar uma terapeuta Isso veio como uma flecha Isso me destruiu primeiro Para depois eu perceber Que eu precisava Desse respaldo psicológico Jurídico E aí a gente Hoje em dia Ignalda não me assessora Somente Tem ela O filho dela Gabi Oliveira Murilo Araújo Vários youtubers Que também falam Sobre questões Sociais na internet E quase todo mundo Tem a sua psicóloga E a sua câmera Embaixo do braço Porque infelizmente Essa foi a forma Como a gente conseguiu Continuar produzindo Conteúdo Sabe? E era uma coisa Que eu fui transformando Ao estar na plataforma Eu nunca valorizei Minha saúde mental Eu nunca achei Que isso fosse Nem de longe Importante Eu nunca imaginei Que um dia Eu estaria numa psicóloga Porque pra mim Isso era coisa de louco O momento em que eu percebo Que eu ia ficar Muito pior Se eu não fosse Atrás de ajuda É um momento Em que eu me desespero Em que eu falo Cara, eu não estou mais Produzindo, né? E não produzir Aí continua sendo Complexo pra mim Porque hoje Além do YouTube Ser um espaço Em que eu falo Todas as coisas Que eu acredito Um espaço De militância Um espaço De diversão Um espaço De comunicação Expressão É também O meu trabalho É a forma Pela qual eu me alimento E pago meu aluguel Então o não produzir Estava cada vez Mais complicado, né? Eu dei muito, né? Eu dei muito tempo Entre eles dias Eu atrasei A minha graduação Eu mobilizei Conhecimentos Que eu poderia Estar mobilizando Pra minha monografia Pra produção de vídeo E não me arrependo Obviamente De forma alguma, né? Porque foi o caminho Que eu escolhi Mas isso veio Com um preço Um preço Que eu não estava Preparada, né? E aí nós estamos Nos organizando Dessa forma E aí a gente Conversa muito Sobre as especificidades De falar Sobre o que a gente fala, né? Que aí não é isso Não envolve Não envolve só Os ataques Que você recebe Mas envolve Como aquilo te toca, né? Uma coisa que eu falo Muito com a minha psicóloga É sobre a dor De falar sobre coisas Que ainda não estão Bem resolvidas em mim E por sentir Que eu preciso falar Porque o meu público Espera que eu fale, né? E muitas vezes Me colocar como Uma vitrine, né? Uma vitrine Pra essa série De violências, né? E aí são questões Complexas De estar na internet Desse ativismo digital Que a gente Tanto vem falando Que é uma coisa Que ainda está se descobrindo Cada vez mais hoje, né? Que é um movimento Muito recente Então a gente ainda Está descobrindo Vendo o que dá certo Vendo o que não dá certo E sofrendo bastante Tomando fôlego E se colocando de novo Obrigada pela pergunta E boa sorte Ela tinha Ela tinha uma pergunta ali Acho que dá tempo, né? Pra mais uma Pode ficar sentada Me queria levantar Meu nome é Gabriela Na verdade Não é bem uma pergunta É mais Acho uma contribuição Porque esse espaço Que a gente está aqui hoje A Campus É um espaço onde Muitas das pessoas Que vêm aqui Na verdade São gamers E o eSport É uma das plataformas Que tem mais Se desenvolvido Tanto no marketing Quanto recebido Muito dinheiro Os eGames Os treinamentos Para eGames Os times Tem recebido Investimentos absurdos Mas Apesar A Campus Também faz um esforço Muito grande A gente vê os painéis Programa como uma garota Mas é um espaço ainda Onde as meninas Eu falo porque Eu também jogo um pouco Onde as meninas São muito tolidas ainda A participar dos eGames E essa questão Do cyberbullying Para mim É completamente crucial Para se pensar isso Porque Você está ali Atrás de um personagem Atrás de um nome Falso Atrás De um Nick E aí uma garota Está jogando um jogo Como Counter Strike Onde a sua avó Sai durante o jogo E você tem que escutar Só podia ser mulher Para fazer isso Nossa Você devia pilotar Um fogão Você não devia estar aqui Outros jogos Como League of Legends Quando você usa Sem querer Um artigo feminino Durante o jogo Você automaticamente Fica Pressionada A fazer as coisas Certo Porque senão Já pode vir alguém E falar para você Meu Sai daqui garota Esse espaço Não é para você Então eu só queria dizer Que eu acho muito importante A contribuição de vocês Para esse espaço Da Campus Party Principalmente Para tentar Conscientizar Todos esses meninos Que estão aqui Que podem ser Também parte da mudança Dessa nova perspectiva Para os eGames E para várias meninas Também Que quando Começam a jogar Se sentem muito Acuadas Ou coagidas Ou tem que usar Usuários masculinos Para poder se sentir bem Dentro desse espaço Então eu só queria Agradecer mesmo A contribuição E expandir ela Para esse público Que está aqui Que são os Esportes e atletas É maravilhoso Obrigada A gente tem tempo Para mais uma pergunta Galera Que está Tem? Ai que bom gente Mais perguntas? Tem ali O menino Oi, boa tarde Primeiramente Agradecer o debate Eu acho que é muito importante Estou feliz Que tem esse espaço aqui Eu trabalho Do tectonologia Sei que Como é um ambiente Machista Racista LGBTfóbico E as vezes Quando a gente Tenta colocar Essa questão Com os nossos colegas A gente é meio Chatão Que tenta Falar algumas coisas E enfim Muito importante Esse espaço Minha pergunta É mais para a Suzana E um complemento Para a Natalie Eu queria saber Bom A gente vive Essa onda conservadora Está muito claro Para todo mundo Isso E da mesma forma Que a gente vive Essa onda Um ano atrás Os últimos anos Eu tenho percebido Que tem criado Um movimento Antifascista Também mais forte Eu fui na marcha Antifascista Alguns anos atrás E via lá 3 mil 4 mil pessoas Do movimento Antifascista Na rua Falando Contra Esse tipo De discriminação Levantando bandeiras E o que eu percebo É que esse movimento É muito mais Um enfrentamento Um enfrentamento Direto mesmo Então eu queria Perguntar para a Suzana Como que Na pesquisa dela Como que ela Conheceu esses movimentos Como que essas pessoas Estão organizadas E como eu vejo Esse movimento Muito direto Eu queria saber Da Natalie Como que esse pessoal Se você tem ideia Ou não Como esse pessoal Se organiza Na internet Se há Esse espelhamento Do movimento De enfrentamento Direto na rua Se há esse espelhamento Na internet Você tem razão Quando você fala Que na medida Em que o movimento Conservador Cresce As reações Antifascistas Crescem também A minha pesquisa Começa Quando a Decrade De São Paulo Consegue localizar 23 grupos De ódio Organizados Aqui em São Paulo Isso há 10 anos Atrás Então, ou seja Existem os grupos Organizados Eles agem De diferentes formas E tem grupos Específicos De ataque E até então Era um grupo A gente tratava A questão Do crime de ódio De forma quase universal O racismo O homofobia Etc A minha preocupação E isso foi No momento Eu já estava No momento Da escrita Da ficção É que esses grupos Estão aí E então É difícil Eu vejo muito A luz No fim Desse túnel A gente vai passar Por um período De enfrentamento Muito grande E tenho certeza Que esses grupos Estão espelhados Na internet Todos esses conteúdos Que são bloqueados Inclusive Nas grandes plataformas Quando você falou A coisa do algoritmo Que coincidentemente São justamente Essas falas Mais Digamos Sociais Com questões sociais Mais populares São as mais censuradas Eu desconfio muito disso Para falar a verdade Essa questão Que você disse É crucial E casa muito bem Também com a pergunta Que você fez Porque eu observo Enquanto Uma pessoa Que está sendo atacada E vive nesse ambiente De constante confronto Na internet Uma organização Muito maior Desses grupos de ódio Com essa ascendência Desse discurso político Também O que eu sei Sobre essa organização De forma básica Pesquisando Uma vez Com os amigos Na internet Sobre de onde Vinham essas pessoas Ou como esse conteúdo Caía nesses espaços A gente descobre Alguns fóruns Neonazistas Principalmente Que propagam Não só vídeos Como o meu Mas outros E incentivam As pessoas Que estão naquele espaço Aí fazer Por exemplo A página cair Denunciar o vídeo Então as minhas Antes quando eu usava Muito mais o Facebook Que é uma rede social Que é muito mais vulnerável A esse tipo de ação É muito fácil Você derrubar um conteúdo Quando você tem Uma quantidade massiva De pessoas denunciando De pessoas denunciando E aí você não vai saber Se elas são neonazistas Denunciando o conteúdo Antirracista Ou se são pessoas Realmente denunciando Conteúdo racista Por exemplo E aí constantemente A minha página Sofria bloqueios Os meus posts Meus posts eram excluídos E era constantemente Bloqueada E aí eu percebo Essa organização Muito mais intensa Porque antigamente Por exemplo No começo do meu canal Dois anos e meio atrás Eu recebia esses ataques De forma muito mais Não menor Mas pontual Sabe? Talvez eram muito mais Indivíduos E grupos pequenos De amigos Que mandavam No WhatsApp Para um Para outro E isso vinha Hoje em dia Por exemplo Uma vez por mês Eu bloqueio O meu Twitter Eu tranco O meu Twitter Porque todas Absolutamente Todas as minhas Notificações São Bolsonaro 2018 Morte Ridícula Você não sabe O que você está falando Sua puta Sua desgraçada Entre várias outras coisas Nesse sentido Que não necessariamente Me afastam Da internet Ou não necessariamente Às vezes eu posso denunciar Porque eles são Muito espertos Eles estão cada vez Mais politizados Eles sabem O que é crime ou não Eles sabem O que pode ser denunciado Como racismo ou não Então você não vai ver Alguém dizendo necessariamente Sua preta suja Macaca Alguma coisa nesse sentido Mas ele vai usar De outras ferramentas Para te ofender E aí a internet Acaba se tornando Um espaço Absolutamente tóxico Então eu vejo Essa organização Absurda Desses grupos Também Com essa crescente política E isso me preocupa muito Porque é um discurso Que está sendo Absolutamente Legitimizado Esses grupos Talvez a gente Fala dessa onda Conservadora Mas não necessariamente É uma onda Era um discurso Que sempre esteve presente E agora só perde Talvez um pouco mais Da censura E só ganha um pouco Mais de espaço Então isso é Absurdo É assustador A forma como Quanto mais Esses partidos E essas figuras públicas E essas figuras públicas Vão conseguindo espaço Mas não só eu Mas outros criadores De conteúdo engajado Na internet Nós vemos Enfim As nossas redes sociais Sendo atacadas Fazer a nossa figura De uma forma muito Muito mais sofisticada A gente ainda tem tempo Para mais uma pergunta Gente Então Quem quiser Perguntar Ali no meio Cadê o microfone É a última pergunta É isso É para ela Ali no meio De preto Boa tarde Eu me chamo Laís E a Nathalie Falou agora Desses conteúdos Desses grupos Neonazistas E tal Desses conteúdos Que estão Mais abertos Na internet Tem uma coisa Que está me assustando Para caramba Que é um site Carioca Chamado Rio de Nojeira Não sei se vocês viram Se isso E aí É assustador Porque é muito aberto E ela falou Por exemplo De que ninguém na internet Vai chamar ela De preta Macaca suja Só que nesse site Eles chamam abertamente E tem total noção Do que Que eles não vão ser presos Que não dá Para denunciar o site Que Quanto mais O site é compartilhado É mais visitado É minerado Bitcoin Então tipo O cara está Conseguindo fazer O que ele quer E ainda ganhando dinheiro E está por aí Eu queria saber Se tem alguma forma De denúncia O que fazer Assim Porque eu fiquei Totalmente perdida Quando eu vi esse site Mas não achei Nenhuma saída É isso É a mesma pergunta Que eu me faço Então Eu não sei exatamente Mas eu conheço o site E basicamente Tudo que é produzido Para esse site Eu acho que Grande parte São perfis Onde pessoas Por exemplo O cara não gosta Olha o nível Do perigo O cara não gosta De você E aí ele simplesmente Brigou Com a namorada dele E etc Ele vai pegar Seu perfil E vai arrapear Seu perfil E vai fazer Com que você Faça Todos aqueles ataques O que a polícia Do Rio de Janeiro Tem investigado É que essas pessoas Na verdade Que são acusadas Dessas Não são as pessoas De fato que fazem Então assim É A internet Cada vez mais As mentes brilhantes Para o bem E para o mal Estão crescendo E acho que É o que eu falei A gente precisa pedir Medidas protetivas Urgentes Ou um mínimo De proteção Ou isso tem que ter Algum controle E uma punição Ou isso tem que ser Barrado de alguma forma Ou a gente vai ter que Repensar A maneira Como a gente produz Ou a maneira A gente se expõe Na internet Porque é isso Você imagina uma pessoa Que não vai com a sua cara E faz isso E você pode responder Por um crime Até que se prove Ao contrário Ou seja Todo um arsenal De coisas jurídicas De instrumentos jurídicos Enfim Eu lembro Que é um assunto Que não tem nada a ver Mas que tem A questão da reprodução humana Quando a gente começou A ver falar de barriga de aluguel Começou a falar de criança Tipo assim A medicina E a própria meio jurídico Não tinha como administrar Porque a coisa Ela foi andando tão rápido Que as pessoas Bota nome de duas mães Bota de dois pais Como a gente faz É filho biológico Não é filho De uma certa maneira A gente precisa usar Esse exemplo Dentro da internet Assim A coisa explodiu Perdemos o controle Estamos nesse momento De uma certa deriva Se a Nathalie Tem condições de fazer isso Eu parei de ler Todos os comentários De todos os meus filmes Então eu tenho uma pessoa Para administrar Gerenciar O nível de toxicidade Lá Então a pessoa vai eliminando Vai ocultando as coisas Para que os filmes Não percam O objetivo principal E eu não leio mais nada Então assim Pode atacar à vontade Porque eu não estou lendo Agora nesse caso E acho que aí Em paralelo a isso Não dá para fingir Que a coisa não existe A gente tem que pedir Medidas protetivas Eu não sei como a lei Está caminhando Eu acho que está faltando alguém A gente tem o Jean Wyllys Capitaneando questões De diversidade sexual Acho que está faltando Alguém político Para capitanear questões Relacionadas à segurança Na internet Urgente Que é só com política pública Que a gente consegue mudar a lei Infelizmente Sim É Bom gente É isso Obrigada por terem vindo A série Rotas do Ódio Estreia no Canal Universal Em março Então assistam É super importante Queria agradecer vocês E a contribuição de todo mundo E boa feira a todos